Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Ibovê superava em alta de 0,37% na manhã dessa quinta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 78 mil pontos. O dólar também registrava alta de 0,23%, sendo negociado na casa dos R$ 3,23. No ano, a moeda americana acumula queda de 2,60% na comparação com o real. Já o Ibovespa acumula ganhos de 2,70% esse ano. O mercado se mostra otimista em relação ao cenário político e a possibilidade da reforma da Previdência ser aprovada ainda em fevereiro. Analistas ouvidos pela Reuters afirmam que o mercado deve oscilar até o dia 24 de janeiro, dia do julgamento do ex-presidente Lula. Entre os destaques do pregão de hoje estão as ações preferenciais da Eletrobras, com alta de 2,55% na máxima. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que o projeto de lei sobre a privatização da Eletrobras deve ser enviado ao Congresso alguns dias antes do fim do recesso parlamentar. Segundo ele, a proposta está pronta e está na mão da Casa Civil. Apesar da alta, os papéis de Eletrobras acumulam queda de 12% desde o início do ano. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, no site Exame.